Uma família sem Deus criou Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Tô com muita saudade de todos vocês. Deixa eu saber, você já deu um abraço, um upa, bem apertado em quem tá aí pertinho de você? Ainda não? Então corre lá, porque é hora do abraço! É hora do abraço como eu gosto de você Vamos louvar o Senhor? Uma família, uma família, uma família Deus me deu Eu sou amado, eu sou feliz Uma família Deus me deu Família, 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 família Uma família, uma família, uma família Deus me deu Eu sou amado, eu sou feliz Uma família Deus me deu A Bíblia diz, Deus dá uma família Deus é muito bom A Bíblia diz, Deus dá uma família Salmo 68, 6 É hora de ouvir a história A Bíblia diz que a mamãe Ana estava muito feliz com seu filho Samuel Deus deu Samuel a Ana Ana ama muito seu filho Ana dá comidinha, canta pra ele e brinca com seu filho Samuel Ana agradece a Deus assim Obrigado Deus pelo meu filho Samuel A sua mamãe também te ama muito Deus fez o papai, a mamãe e você Você é muito importante Deus te ama Vamos falar com o Senhor? Como é que a gente faz? Cinco dedos nessa mão, cinco outros nessa estão Junta agora todos eles pra fazer minha oração Querido Deus, muito obrigado pela família que o Senhor me deu Em nome de Jesus, amém Beijo meus amores Olá responsáveis, a atividade de hoje é o esconde-esconde Vamos precisar de dois brinquedos da criança No chão, coloque os brinquedos entre vocês e fale pra criança o nome deles Após, cubra rapidamente os olhos da criança e coloque o brinquedo atrás de você Deixe a criança olhar e então pergunte onde está o brinquedo Quando ela achar, diga Parabéns Pedro, você achou o brinquedo Aproveite para agradecer a Deus pela família Obrigado Deus pela família do Pedro Uma família assim Deus criou